Olá pessoal, aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Pra quem não me conhece, eu sou escritor, né? Tenho esse canal aqui há algum tempo pra gente falar de literatura, de poesia, de política, um pouquinho de vida. E hoje de manhã eu pensei em gravar um vídeo pra vocês, né? Aqui num lugar bonitão, assim, umas árvores e tal, uma natureza, né? Pra gente falar de cinco minutos, né? E por que cinco minutos? Porque eu tava tomando café com um amigo meu e eu via a atendente do café nervosa, ela batendo as portas, né? Eu percebi, assim, que ela tava, por mais que ela tentava atender bem, ela tava tolerando, sabe? E a gente, assim, tem a reação, geralmente, de ir lá e falar Pô, a pessoa tá com uma vontade, tá trabalhando, tá dando valor. Mas quem trabalhou muito pras outras pessoas como eu, assim, como alguns de vocês aí do outro lado, sabe que, às vezes, não é assim, né? Porque, muitas vezes, não é uma escolha só da pessoa. Tem fatores ali externos, né? E a gente, e você observando, que nem eu comecei a observar, ela tava sozinha, tava lavando os copos, tava cuidando de toda a limpeza, fazendo os cafés, atendendo os clientes e cobrando ainda, né? Ali no caixa também. Então, quando eu fui lá pagar, eu falei, meu, você tá bem? Não tô. Eu falei, mas você tá bem mesmo? Porque eu tô achando que você tá um pouco nervosa, né? Eu tô vendo que você tá estressada. Ah, moço, eu vou te falar, as pessoas nem perguntam nada pra gente, na verdade, sabe? Só vão exigindo, tal. Eu falei, não, eu entendo, tal. E aí, conversando com essa moça um pouco, eu falei pra ela, por que você não tira cinco minutos? Você tira cinco minutos pra você, durante o dia? E ela respondeu o que a maioria das pessoas respondem pra mim, quando eu falo isso. Não. Eu falei, você não tira cinco minutos pra você ouvir uma música, pra você ficar um tempo só pra você? Não. As pessoas não tiram esse tempo. Ou seja, elas vão trabalhar, elas vão fazer tudo que elas têm que fazer no seu dia a dia, vão estudar, vai atender as pessoas, vai dar seu tempo, às vezes, pra uma pessoa que não vale a pena, né? Vai ouvir pessoas, às vezes, nos seus problemas. E aí, ela não tira cinco minutos pra ela. E tudo, hoje em dia, na sociedade moderna, é você tirar um tempo pra fazer algo. Então, se você vem pra essa praça aqui, você tem que exercer alguma coisa. Que nem, eu vou gravar esse programa, mas eu vou ficar aqui lendo. Eu trouxe um livro pra ler, né? O Capitalismo Parasitário, né? O livro que eu tô lendo da Zahara Editora. Então, eu vou ficar aqui um momento, falei, puta, eu vou gravar o vídeo e tal, mas eu vou ficar aqui lendo. As pessoas, não, elas são funcionais, né? Elas estão no modo funcional. É horrível se você vem pra um lugar só pra se divertir. Um lugar pra você passar um tempo parado, sabe? Ou então, tem que ser aquela diversão programada. Tem que ir pro cinema, comer tudo que você pode lá, comprar pipoca, refrigerante. Ficar ali duas horas vendo o filme e depois ir pra casa. Muitas vezes, você trabalhando pra sua visita, né? Trabalhando pra sua companhia, no caso. A visita que eu falo é aquela visita do seu amigo. Que você vai lá e você trabalha pra ele. Quer que eu pegue pra você? Quer que... E atende a pessoa no que ela quer falar. E muitas vezes, você não tem ali o silêncio à sua volta. Sabe? É um tema que eu pensei em abordar aqui hoje. Eu sei que tem muita gente do outro lado aí que, às vezes, não ouve falar disso. Ou que ouve falar disso de outras formas, né? Não na forma que a gente tá conversando aqui mais sincera e tal. Mas todo mundo precisa desses cinco minutos, gente. É o mínimo, né? Cinco minutos, eu falo, é o mínimo dos mínimos. Porque o certo é meia hora, uma hora sua ali. Você podendo ter um tempo de leitura. Ou fazendo nada. Ligar um som, fechar os olhos. Puxar uma meditação aí na internet. Que é uma coisa muito boa que eu indiquei pra alguns amigos meus também, né? Puxar uma meditação ali. Ou uma meditação guiada. Ou uma meditação simplesmente pela... Por uma música de cachoeira. Uma música mais calma. Porque realmente a gente tá num tempo que tudo é programado, né? Tudo tem que ter uma resposta. Tudo tem que ter um... Um porquê. Por que que você tá ali? Por que que você... O que que você vai gerar com isso, né? E nós não somos geradores. Nós não somos usinas, fábricas de nada, mano. Nós estamos também pra viver essa vida aqui de uma forma plena. Eu conversei com esse assunto dos cinco minutos. Eu conversei com várias pessoas. No churrasquinho, quando eu vou falar com o cara aqui. Eu falo, e aí? Você tirou os cinco minutos? Puta, nunca pensei nisso, não. Mas você faz o que? Não. Aí o cara às vezes relaxa assistindo um jogo de futebol. Né? Então se ele gosta de relaxar assistindo um jogo. Ele tem que assistir um jogo de futebol. Ele vai lá. Liga o futebol. Senta no sofazão dele. Quer abrir uma cerveja. Abre uma cerveja. Mas não pode ter aquele universo todo em volta. O celular ali atendendo o tempo todo. Sabe? Preocupado com quem saiu. Com quem voltou. Eu conheço muitas mães. Muitos pais que vivem obcecados o tempo todo. Onde está o filho? Por que não voltou? Por que? E o filho vai completar 40 anos, gente. A filha vai completar 40 anos. Daqui a pouco está tranquilo. Está ligado? Está tranquilo. Não precisa da sua preocupação para as pessoas viverem dessa forma. Não vai ajudar em nada. Não vai mudar a violência. Não vai mudar o caos. Não vai mudar nada. Você tentando controlar o passo das pessoas. Que hora chega? Que hora vai? Me liga. Você está onde agora? Desceu no metrô? Voltou? Entrou para o carro? Fez faculdade? Saiu? Onde você está? Você está voltando? Isso é um tipo de mal não necessário. Claro que cuidar do próximo. Você tem um filho e uma filha. Você tem um irmão aí. Uma irmã. Eu não estou falando de não cuidar. Mas eu estou falando que é uma coisa que é uma perda de vida tremenda também. Uma perda de energia. E aí depois a gente fala para a pessoa. E o seu tempo de ler? Está pondo a leitura em dia? Não, não. Está fazendo exercício? Não, não. Não tenho tempo. Está fazendo uma caminhada? Não, eu não tenho tempo. Isso é muito, muito, muito ruim para você, mano. E isso é justamente o que o sistema quer. O sistema quer a gente ativar do tempo todo. É ativação. Pá! Resultado. Produção. Compra. Para depois, no final de semana, você compra de novo. Vai para o shopping. É infelicidade. Compra comida. Vai comer junto. Engole a comida. Não degusta a comida. Pega um quadrinho que você vai ler. Sabe que eu gosto muito de revistas em quadrinhos, além dos livros. Pega um quadrinho que você vai ler e lê o quadrinho em 20 minutos. Pá! Devora. Não vê as imagens. Não curte os desenhos. Não vê os momentos da ação. Não vê os momentos de passagem de uma frase mais bem elaborada do autor. Sabe? Então, é tudo muito rápido. Então, é tudo muito rápido. Pô, o que você fez com aquele quadrinho? Você pagou 80 reais. Li em 20 minutos. Tudo bem. Tem quadrinho que é rápido e tal. Tem livro que é mais rápido. Mas, porra, 20 minutos. Uma obra de arte que o cara levou dois anos para fazer. Você pá! 20 minutos foi lá e devorou o quadrinho. Não prestou atenção na arte. Não prestou atenção na arte final. Não curtiu, de fato. Sabe? Não abriu ali. Contemplou. Parou numa frase que o cara estava falando e falou. Eu vou pensar sobre isso aqui. Então, isso é um negócio muito louco. Essa ativação. Essa produção que nós temos que entrar o tempo todo. É muito louco isso. Eu queria deixar esse vídeo para vocês aí. Essa reflexão. Eu queria que vocês também dissessem o que vocês acham disso aí. Certo? Se vocês têm algum pensamento diferente, por favor, coloquem. Me ensinem também. Porque a gente está aqui principalmente para aprender. Para trocar as informações e para aprender também. É trocar mesmo. É dar a minha e vocês receberem aí. E falarem. Pô, então eu vou contemplar isso aí. Eu vou completar isso aí. E vou mandar para vocês um outro pensamento também. Tá bom? Sabe que esse canal aqui é para todos vocês. É feito com o maior carinho. Com o maior amor com todos vocês. Eu sempre penso num tema assim que eu poderia abordar com um grande amigo. Uma grande amiga. Que são vocês do outro lado. Tá bom? Para a gente ter uma vida um pouco melhor, né? Perante esse caos todo aí. Então, se vocês não são inscritos no canal. Tá bom? Se inscrevam aí. Participem aí do canal. Toquem esse sininho aí que dá visibilidade para o canal. Para a gente poder crescer esse canal mais. E passar mensagens boas também. Porque as mensagens de internet são regadas a fofoca muitas vezes, né? Tem muito canal que sobrevive de assuntos odiosos. De assuntos ruins também. Que estão fazendo a mesma coisa que a televisão fez esse tempo todo, né? Só replicar notícia ruim. Só replicar coisa que não soma para você. E eu acho que você está no YouTube principalmente para fugir disso, né? Você entrou no YouTube, assinou um canal. Está acompanhando algumas pessoas, né? Alguns canais aí para poder fugir dessa loucura que é a televisão. Essa coisa negativa. Gente, esses dias eu estava na padaria tomando um café e estava o Bart lá, aquele cara... Não sei se você dá recorde, a Band, eu não sei. E ele estava com uma pessoa que tinha cometido um crime. Supostamente tinha cometido um crime. E outra pessoa que supostamente era vítima. E as duas estavam com duas câmeras, né? E ele estava fazendo um cálculo com as pessoas ali, sabe? Eram ao vivo. Não, mas você fez isso. Mas você me abusou. E eu falei, caralho, velho. É inacreditável. É um tribunal aberto. Isso devia ser proibido, tá ligado? Que aquele cara está sendo exposto ali. Aquela possível vítima está sendo exposta. O possível, né? O góis ali está sendo exposto também. Sem julgamento, sem preparação, sem nada. Na televisão. Para todas as pessoas verem ali. Então, que tipo de informação o seu filho, a sua filha, você está tendo acesso? Sabe? O seu irmão, a sua mãe está tendo acesso agora. Que tipo de intoxicação no sangue? Eles estão tendo agora. Então, por isso que eu acho que é cada vez mais necessário você ter um tempo para você. Um tempo que você ouça uma música. Que você vá fazer o que você gosta de verdade. Há quanto tempo que eu não vou ver alguém tocar um violão? Há quanto tempo que eu não vou procurar aquele amigo que me faz rir? Sabe? Há quanto tempo que eu não vou trocar aquela informação com aquele parente? Que eu não vejo mais aquele amigo de infância? Então, cinco minutos. Eu acho que cinco minutos podem revolucionar a sua vida de verdade. Se você estiver apto a guardar esses cinco minutos para você. A programar mais que cinco minutos. Que é o que a gente tem que ter diariamente. Tá bom? Boa vida para vocês. A gente volta no próximo vídeo aí. Em breve. É nóis.